E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso por dentro da oficina. Um calorzinho. Hum, que delícia, viu? Eu acho que eu vou deixar vocês trabalhando, vou para o clube. Maldade? Só que não, agora com essa loja virtual, bicho, não dá nem para sair, não dá nem para respirar, o pau está quebrando. Você coloca uma coisa no estoque, o negócio já acaba rapidão, mas agora eu estou fazendo um controle de estoque para ninguém comprar e depois não ter produto para entregar. Tem que profissionalizar o negócio. Então, quando você comprar agora, é porque tem para entregar. Não vão deixar dar buraco não, porque antes eu ficava vacilando na hora de controlar o estoque, agora não vai ter isso não. Vamos lá, o que a gente começou a mostrar ontem? A gente mostrou o Jetta, a bomba de vácuo. Ah, eu recebi alguns comentários, e-mails de pessoas me mandando o link de um cara que tem um canal de vidro nos Estados Unidos, um americano, e ele mostra que é possível tirar a bomba de vácuo sem tirar o câmbio. Verdade, é possível. Só que tem só um pequeno detalhe, você tem que desmontar a bomba de vácuo para tirar e desmontar a bomba de vácuo para instalar. E eu, a DG da Hightorque, vou pegar uma peça que custa mais de R$ 1.500 e vou desmontar essa peça para montar no carro? E a garantia? E os vazamentos de óleo? O procedimento correto, segundo a Volkswagen, é a remoção da transmissão. Para quem quer fazer serviço rápido e correr o risco, pode desmontar o componente e depois remontar no carro. Mas eu não aconselho não, tá? Melhor gastar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de dinheiro e fazer o serviço clean. Tranquilo? Bora lá? Vamos lá? Ô Gabriel, tinha jeito mesmo de tirar a bomba. Só que tem que desmontar, teria que desmontar a bomba. Eu vi um vídeo lá no YouTube, sabe? Só que a gente pega uma peça aquela nova e desmonta. E a garantia? É, a garantia como é que fica, né? Fica meio complicado, né? Então, esse é o detalhe. O Gabriel está montando aqui o radiador, né, desse ponto equipado com motor e torque. Lembrando que é um problema crônico aí dos motores e torque, tá? Se você tem ponto, doblor, qualquer palio que tenha motor e torque e estiver começando a baixar água, você está notando que a água está sumindo com a frequência, tem que ficar completando, peça para fazer um teste do sistema de arrefecimento com a bombinha de pressão para ver se o radiador não está quebrado, tá? Ou vazando aqui, ó, nessas emendas dele aqui, ó. Geralmente, ele começa a vazar aqui, ó, nessa junção da parte metálica com a parte plástica. E não dá para ver o vazamento, assim, muito nítido, né? Então, tem que ficar atento. Tranquilo? Nosso PDO está começando, galera. E aí, Saulão? Tirou o vazamento? Tirou. Padrão? Padrão. É junta com cola? Junta com cola. É o que está tendo, né? Tentei encontrar a junta da Sabor, mas não encontrei. A Sabor está fabricando uma junta melhor do que essa daí. Mas, enquanto a gente não encontra, a gente vai fazendo a adequação técnica mesmo aí do silicone. Maravilha! A DC, fabricante de juntas, pessoal, está fazendo uma junta em papelão para o cárter. Mas, quando você coloca a junta, ela é muito fina, o cárter sobe um pouquinho e fica impossível colocar esse parafuso, esse e um outro que vai ali atrás. Então, eu não sei por que alguns fabricantes fazem uma peça que não dá para aplicar no carro de forma correta, tá? Então, deixa aí o comunicado pessoal da DC, fabricante de juntas aí para carro, que a junta de papel que vocês fazem para o e-torque, ela funciona, né? Vai casar direitinho lá com a face, mas não permite que a gente coloque esses parafusos aqui do cárter. O radiador está montado. O Gabriel está inspecionando ele agora, vai ver se está tudo ok. E essa ferramenta que ele vai usar aqui agora, é uma ferramenta que gera vácuo em todo o sistema de arrefecimento. Você tem a entrada do ar comprimido, o ar passa por esse estreitamento aqui, tipo, vai criar aqui um vácuo em todo o sistema, vai acelerar aqui, o ar passando, saindo por aqui, ele gera então vácuo. Ele vai conseguir então fazer vácuo em todo o sistema, tirar o ar e fazer o teste do sistema com relação à vedação, olha que bacana. As bandeiras aí encolhendo, o ponteiro vai chegando aqui na parte verde. Beleza? Bom, o ponteiro agora está estabilizado. Então a gente monitora aqui agora, a gente vai monitorar. Está bem aqui no iniciozinho da escala vermelha, a gente deixa aqui um tempo para ver se não cai esse vácuo. Porque se estiver caindo esse vácuo é porque tem alguma entrada, algum vazamento aqui no sistema, seja na mangueira, abraçadeira, no próprio radiador. A gente espera um pouquinho. A questão de no máximo um minuto já é suficiente, já que gera um vácuo forte no sistema. Se estiver tudo ok, usando o próprio vácuo que está aqui, a gente direciona essa mangueirinha para dentro de um balde com água e o próprio sistema se encarrega de puxar toda a água e preencher tudo dentro do motor, não deixando ar nenhum. Show de bola, né? Vai abrir a válvula agora. Abriu, está puxando água, a água está entrando e rapidamente o vácuo já começa a cair, indicando o abastecimento aí do sistema. Legal, né? Ferramenta é tudo. Tudo não, quase tudo. Precisa de você aí, mecânico do outro lado, saber usar as ferramentas, né? Investir em ferramentas e principalmente executar um diagnóstico preciso. Logo, logo a gente vai estar desenvolvendo junto com parceiros comerciais uma ficha, um checklist para você executar na sua oficina seguindo o padrão da ABNT. Vai ser um negócio bem legal e vai ajudar muitos profissionais aí da área de manutenção automotiva. Vamos lá. Reaperto da suspensão. É um item de revisão aqui na Raitork. Isso que o Saulo está fazendo aí agora é que ele pega um torquímetro e ele sai conferindo todos os parafusos de fixação da suspensão. Braços oscilantes, pivô, bieletas, a própria fixação do nosso subchassi, o famoso agregado ao monobloco, né? Os parafusos que fixam o amortecedor no monobloco lá em cima. Tudo bonitinho. É um serviço... Geralmente tem um... Dá aperto? Dá. Sempre dá um... Às vezes, se está certo, às vezes dá um chorinho. Dá um chorinho. Dá um chorinho. Às vezes está um pouco folgado, se a gente tem que mudar. Maravilha. É isso aí. É uma parte, pessoal, interessante, que vale a pena os mecânicos prestar atenção. O carro do seu cliente está no elevador, já está fazendo revisão, passa uma chave na suspensão dele, oferece esse serviço para ele que ele vai ficar satisfeito e com muito mais segurança para rodar. Galera, acabei de voltar lá do Gonçalves, cabeleireiros. É do meu chegado aí do canal Tapa na Cara. Deu um tapa, né? Hã? Ficou melhor, não ficou? Cinco anos mais novo? Vou deixar na descrição desse vídeo o canal dele, que é para você aí que sabe separar as coisas, né? Homem pode ser vaidoso sem ser tanga frouxa, tá bom? Vamos separar as coisas aí. Descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá para você que está nessa moda de usar barba, e tudo mais. Tem altas dicas legais aí. Vamos lá, paro de conversar aqui sobre esse ponto que recebeu um radiador novo. Esse é o radiador, né, Gabriel? O dono pediu para colocar esse aditivo original da Fiat. Eu vou fazer o que ele pediu, mas digo para vocês, eu parei de utilizar esses aditivos, tá? Parei de utilizar depois de ver o resultado em carros novos aí, tá? Então, parei de utilizar, não ando recomendando, tá bom? E existem muitos aditivos aí, bons no mercado, até mesmo, na minha opinião, superiores, com um custo bem mais interessante. O Jetta ficou muito bom, viu, galera? Acabou aquele barulho chato. Ficou muito bacana. A gente deu uma volta nele hoje. Carro gostoso dirigir o Jetta, né? Cinco caneco. Show de bola. Gostei. Tá pronto. O dono deve vir buscar amanhã. E aqui, ó. Kia Soul. É o carro design. Tá aqui fazendo aí uma revisão. Vou mostrar para vocês depois o detalhe da mecânica. Mecânica tranquila, mesmo motor do Cerato. Sistema de freio, a tamborra aí atrás. Discos ventilados aí na frente. Motorzinho que não usa correia dentada, né? Um motor que usa corrente. Motor em alumínio. Motorzinho aí moderno, né? É o Kia Soul. Muita nave bacana vindo fazer manutenção na Raitor. É isso aí, pessoal. Vamos terminando aqui a primeira parte do nosso Por Dentro da Oficina. Com a buzina do padeiro. E tá sempre aí por essa hora, 17 horas, o padeiro passa. Normal, faz parte. E é isso aí. Padeiro buzinou. Finalizamos a primeira parte do Por Dentro da Oficina. Será que a gente volta na sequência? Com a continuação gravada na quinta? Ou a gente fecha aqui agora e volta com a segunda parte em outro vídeo? Você vai ficar sabendo agora. Valeu. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar sequência ao nosso Por Dentro da Oficina. Nessa quinta-feira, quente pra Dedéu. Hoje de hoje eu vou no clube. Vai, não, vai. Vou. Que sacanagem. Eu vou e eu vou mandar foto pra vocês de lá. Galera, deve estar aqui dentro do galpão agora. Deve estar uns 32 graus. Eu vou fazer o teste daqui a pouco. Eu tô até tomando aqui um refrescante aqui, ó. Te dar asas. Porque o troço tá sinistro. Eu vou ser obrigado a dar um pulinho na piscina. É ou não é? Fazer o quê? Sacanagem, né? Coitado dos meninos, né? Oi. Pode deixar. Eu vou mandar a foto lá da selfie lá na piscina. Tá bom? Vamos lá. Sequência. O Saulão começou a mexer aqui nesse Siena. Colocou o tensor upgrade aí, ó, Saul? O automático. Esse não precisou de colocar, então, o prisioneiro. Não, tem alguns que já veio pro prisioneiro no tamanho certo do automático. Olha que legal, pessoal. Esse aqui é um carro. Primeira troca de correia dentada. A gente tirou o rolamento antigo, que não era automático, e colocamos o automático. Mas não foi necessário fazer a substituição do prisioneiro, que ele já tem o tamanho que dá pra aplicar o automático. Né? Isso aí, Saulão? Isso aí. Tranquilo, sereno? Tranquilo, sereno. Muito bom, muito bom. Aqui o Matisse tá mexendo nesse Uno, que vai receber um radiador novo. Vai receber uma correia dentada nova, porque tá contaminada por minério. Mas também quem andou trocando a correia aqui antes, fez a marcazinha de tinta aqui, né? Então, vamos fazer a troca do jeito padrão, do jeito que tem que ser, pra ficar legal, né? Jetta. Jetta não. Jetta é nos Estados Unidos. Aqui ele chama Bora. É o Golf Sedan. Já descemos o subchassi dele, né? O tal do agregado. Tá lá no canto da parede. E vamos preparar agora pra remoção do câmbio. Ele é um câmbio manual. Vai ser feita a troca da embreagem. Tá bom? Fazer a troca da embreagem. Você sabia o que aqui na Haytox a gente usa uma escada como ferramenta? Olha aí. A gente usa escada, sabe? Porque depois que o carro tá no elevador fixado e tá usando o macaco aqui pra sustentar o motor, os meninos preferem acessar a parte de cima usando a escada. Legal, né? E aqui é uma Fielder, né? Um Corolla Fielder, que vai receber uma mega revisão. O dono trouxe todas as peças. Discos, pastilhas, filtro da transmissão automática, né? Vai dar aquele talento do carro, aquela revisão bacana. Já o nosso Soul, ele tá meio que seco, com as batidas secas aqui na frente, parecendo que é amortecedor. Porque as peças de suspensão buchas das balanças aqui, né? Dos braços oscilantes, as bieletas, pivô, não tem folga. Parece que o barulho pode estar vindo aí dos amortecedores. A gente vai passar pro dono do carro, qualquer coisa ele providencia depois aí os amortecedores. E a gente faz a substituição aqui na High Torque. Tranquilo? Hoje tem sequência máxima, né? A gravação que começou na quarta-feira, prossegue por essa quinta-feira e hoje à noite vai ao ar. Uma curiosidade pra galera, esse Mille que tá fazendo aqui a troca da correia, a gente foi pedir na nossa casa de peças aqui o tensor. E o cara lá, ele questionou uma coisa, ele até perguntou aqui pro Matias, por que vocês compram só o automático? O pessoal geralmente busca o normal, aquele comum, pra ficar mais barato a manutenção. E eu expliquei pra ele que aqui na High Torque a gente anda na contramão do mercado. A verdade é essa, a gente anda na contramão. Aqui é qualidade total, é fazendo upgrade e não atrasando e atrapalhando o projeto do carro. É isso que a gente faz, se a gente não puder melhorar, piorar também, a gente não piora não. Olha que interessante, um dos porquês aí que a gente gosta de passar pro automático. Olha só como é que essa correia tava trabalhando nesse carro. Olha aqui, ó. Bamba, ó. Olha a correia, bamba. Se ele tivesse com o tensor automático, essa correia não ia estar bamba. Por quê? O tensor ia compensar essa folga. Então é um dos motivos que a Fiat adotou o tensor automático. E a High Torque também. Inclusive nos carros que já usam, que usam de fábrica, o rolamento fixo. Beleza? High Torque, é sinônimo de upgrade. Embreagem aqui do Bora removida. Tava patinando. E aí, Gida? Já tava no arrebite. Tava. É o que a gente fala na oficina, né? Quando chega no arrebite, é assim mesmo que fala? É. Você tá camuflado igual o Saulo, velho. Ah, é. Serviço sujo, né? Então, olha só. Vai desgastando esse material aqui, ó, da embreagem. E chega nessa peça aqui, ó. Que é o arrebite. Ela fica lisa. Ela perde a condição de atrito. Então, o carro começa a patinar. É. Aquela palavra que a gente diz, né? Ela começa a deslizar. No lugar dela transferir a força do motor para a transmissão, ela desliza e você perde esse atrito. Nael, teste de fluido de freio. Opa! Esse não tá contaminado não, né? Tá só um pouquinho. Só esbarrou, o negócio já colado tudo, ó. Prup! Que que é esse, hein? Esse tá contaminadão. A DG, essa canetinha funciona de verdade? Vamos fazer um teste? Tem um fluido novo aí? Na mão? Tem um fluido novo? Pega pra mim aquele fluido aí, Gida. Em cima do carrinho aí, por favor. Não vou nem editar, não. Não vou nem cortar essa parte, não. O negócio tem que ir. Vamos ver. Vamos ver se funciona. Muitas vezes a pessoa tem dúvida se essa canetinha funciona ou não. Vamos ver. Aqui, ó. Sem contaminação. E o outro acendia vermelho. Top, né? Fala, Gabriel. Mostra pra nós aí. Essa é a polia. A polia aqui do Toyota Fielder, né? Olha só. O Gabriel tá me mostrando que tá danificado aqui. Essa borracha, esse sanduíche aqui, né? Na verdade, ele vai um componente em borracha pra amortecer a vibração. Conhecido como compensador harmônico, né? Então, já vamos avisar pro dono do carro que o óleo que tava vazando aqui do virabrequim, olha só como é que o negócio é sério, né? Às vezes a gente deixa um vazamentinho, vai vazando um pouquinho, um pouquinho. O que aconteceu? Esse óleo contaminou a polia e danificou ali a borracha do compensador harmônico. Pessoal, é... Hoje, quinta-feira, tá até tranquilo. Dando sequência bacaninha aí nos trabalhos. Belezinha. Só carrinho filé que tá vindo aqui ultimamente na Hightorque. Só joia. Aquele Jetta, bonitão, top. Tem um Fielder aqui, um Toyota Fielder também bacana. Carrinho top de linha. Até um Hyundai, tá aí, né? Olha só. Carro design, né? É o Kia Soul, né? Na verdade. É uma coisa Hyundai, Kia. Aqui, o Gabriel já tá preparando aqui pra tirar filtro de óleo. Nós vamos abrir também essa tampa, né? Que vai ser feita a substituição do filtro, né? E do óleo da transmissão. Fazer um negócio bem legal. E agora há pouco, chegou pra mim aquele carro ali, ó. Esse New Fiesta, que assim que trocou a correia dentada, começou a fazer barulho no motor. Tudo indica que houve um problema de atropelamento de válvulas. E a gente vai mostrar isso no próximo PDO. Pelo menos vamos começar a gravar. Talvez tenha um PDO de sábado. Tranquilo? Eu vou gravar na sexta e ele vai ao ar no sábado. Eu tô intercalando os dias até mesmo pra que um vídeo, um próximo vídeo, não atrapalhe a exibição do outro. Muita gente assiste o vídeo que é lançado e não assiste o que foi postado. E depois faz pergunta sobre um conteúdo que já foi mostrado, né? Então é isso. Eu vou aproveitar esse calor e vou pro clube. Cara, agora são 13 horas. Vou finalizar, já vou subir lá pro meu escritório, vou editar esse vídeo, vou colocar ele no ar e partir o piscina. Tá quente pra caramba e eu não vou ficar cozinhando aqui não. Tá bom? Tá pensando o quê? Bom, pegando o gancho aí, ó o Uno, né? O Uninho tá aí, recebendo o radiador novo. Olha aqui o detalhe do tensor automático novo, né? Que vai entrar no lugar do tensor comum. Olha a diferença dos sensores. Olha só a diferença. Um não tem mola, né? Um não tem mecanismo de alto tensionamento. O outro é fixo, né? Tá vendo? É por isso que a Fiat alterou. Agora, a dimensão dele é a mesma, olha só. É a mesma coisa, trabalha normal. Porém, esse tem um mecanismo pra manter a tensão da correia show de bola em qualquer faixa de rotação. Pegando o gancho, como eu comecei a falar ali no Fiesta, é importante que você tenha informação técnica. Fiz um vídeo exclusivo do Doutor Iê e vou fazer também um chamado pra você, colega mecânico, aqui no nosso Poder da Oficina. Olha só. Esse aqui é o site do Doutor Iê, onde você pode comprar a sua enciclopédia automotiva. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Você pode assinar combos. Olha só a quantidade de itens, né, que tem. Pra você que tem uma oficina que trabalha com diesel, ciclo auto, tudo, tem assinatura de combo. Você pode escolher os combos. Vamos pegar aqui no caso da Hightorque, que trabalha só com a linha leve, tá? A linha leve. Então, você vem aqui, ó, car. E aqui na parte de carros, olha só, o preço normal é o R$ 1.298,80. Bacana, né? Isso pra você usar o ano inteiro. Praticamente cento e pouquinho pra você ter um conteúdo de qualidade o tempo todo, que é atualizado diariamente. Então, R$ 1.298,80, você vai fazer a compra, por exemplo, e na hora de você fazer a sua compra, você pode colocar aqui, ó, nessa parte do cupom de desconto, você vai colocar aqui, ó, ADG. Colocou ADG, você vai colocar USAR CUPOM. USAR CUPOM. Olha que bacana. E você passou aqui, ó, pra R$ 1.103,98. Um descontão de 15%, desconto real. Não é lero-lero, tá bom? Isso funciona. Não adianta nada, como eu já disse no vídeo anterior. Não adianta você ter torquímetro, scanner, não saber o esquema elétrico, não saber onde se encontram os relés, onde se encontram os fusíveis, os valores de teste pra cada componente. Né, se aquela bomba de combustível trabalha com positivo, com negativo, isso tudo tá ali. Ponto de correia dentada, a ferramenta que é utilizada, tudo isso você encontra no doutorier. Tá bom? Então fica uma dica pra você, colega mecânico, pra você que tá pensando em abrir uma oficina mecânica, você pode entrar nesse site e fazer o seu test drive de 7 dias grátis. Não conhece a ferramenta? Entra, faz o teste. Se for bom, assina. Bacana? Já conhece, já sabe que é bala, aproveita os 15% de desconto e faça a sua aquisição aí do doutorier online. Bacana? Momento merchandising aqui na Hightork. É, mal sabem vocês que eu tô fazendo isso de parceria, de amizade que eu tenho com a volta da doutorier. Tá bom? Isso é porque o produto é bom, funciona, eu e o Diego já usamos e recomendamos. Tá bom? Aproveita o desconto. Nosso PDO fica por aqui. A gente volta sábado com mais um por dentro da oficina. Palma da bala aí, Gabriel. Você só esqueceu do protetor. Aí tá bom, era só um parafusinho, né? Um só, né? Aí pode, né? Valeu, galera.